no quadro Sabem Debate, afinal de contas é tão bacana e hoje o professor Luiz André vai apresentar pedaços importantíssimos da redação Nota Mil do Alain que esteve aqui, deu um show, realmente é fantástica a história e inspira todo mundo, né? Mas antes disso nós temos uma matéria aí que o Josiel vai deixar no ponto pra gente, não é isso meu querido Josiel? Isso, o Vida é Laraújo mostrando aí a importância de ter o animalzinho doméstico sempre com boa saúde, veja. Cuidar da alimentação é uma tendência na sociedade, mas naturalmente não é só relacionada aos seres humanos, os animais também passam por essa condição e nós vamos mostrar aqui na programação da TV Mar Canal 25 uma ideia do que está sendo colocado como a tendência, a alimentação natural para animais. Estamos aqui com a Daniela Chaves que explica pra gente como surgiu a ideia de balancear a alimentação dos animais tirando o uso daquela ração que é um produto industrializado para poder garantir um pouco mais de saúde para o cãozinho, para ser um animal. A alimentação natural pra gente começou por causa da minha insatisfação frequente com a ração. Apesar de ter uma indicação do veterinário das alimentações super prêmios, das rações super prêmios, eu sentia uma deficiência de saúde nos meus animais e de alguns amigos ou da minha família. Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre como eu poderia substituir de forma segura a ração pra eles. E aí foi uma pesquisa, lendo muito, estudando um pouco e acabei chegando nessa alimentação natural, descobrindo uma cultura que fora do país é bastante disseminada. E aí, através de leituras, alguns cursos que eu fiz na área, eu comecei a introduzir a alimentação natural pra esse aqui, que é o meu cachorrinho, o café. E aos poucos, assim, eu fui fazendo pra ele as mudanças nos hábitos deles, as mudanças físicas neles, é sensível, é perceptível muito rápido. E aí, daí, foi um amigo meu, o cachorro da minha mãe, o cachorro do meu vizinho, e aí foram os poucos, cada vez, uma procura maior. E aí foi dessa forma que surgiu o PET nessa tendência. Eu, através do Instagram, da rede social Pet Comida Saudável, as pessoas pedem um orçamento. Eu envio um texto pronto, falando um pouco, explicando um pouco o que é essa mudança, quais são as opções que a pessoa tem, de acordo com o animal, o porte dele. E aí a gente manda o cardápio e as pessoas selecionam. Normalmente, a gente trabalha com 14 refeições semanais, é um kit, que são duas refeições por semana, dentro do peso, pra manter o cachorro saudável e atender nas necessidades dele. O produto é congelado, né? E aí você coloca na água morna, depois só é servir normalmente? Isso. A gente manda normalmente, são 14 refeições individuais, e elas saem todas congeladas. As porções individuais, de sete sabores, em cardápio diversificado. Então, ela tá embalada a vácuo, o que dá uma maior durabilidade no produto. Então, você, quando você tira do congelador ou da geladeira, você pode ou descongelar na geladeira, e depois é só cortar o saquinho e servir. E algumas pessoas preferem servir quente ou morninho. Então, você bota na água, como se fosse em banho-maria, aquece um pouco a água e ela descongela naturalmente e aquece. Aí fica a critério. Tem alguns cãezinhos mais exigentes que preferem comer morno. E tem alguns que são comilões e comem fria. É como ser humano, de verdade. Pra gente finalizar, Daniela, explica pra gente só o seguinte. O que é que você recomenda antes de iniciar a fazer o uso da alimentação natural? Apesar de ser uma alimentação natural, mas saber, através de um veterinário, quais as restrições do cãozinho? O que é que você pode recomendar? É, quando o animal tem algumas alergias, alguns problemas de renais, ou alguma deficiência que seja um pouco mais crítica, o ideal é que ele procure um veterinário e se informe sobre como seria essa substituição. Existe toda uma vertente das pessoas que não indicam, que ainda valiam a superprêmio. E eu costumo dizer que se você vai fazer em casa, sem estar aporcionando as proporções ideais pra ele, uma comida realmente balanceada, é melhor que você compre uma ração superprêmia, porque ela ali tá toda estudada pra atender essas necessidades. Caso você queira trocar pra AN, seria ideal que você procurasse ou se informar um pouco, o máximo possível, ou procurar pessoas que fazem a comida já na medida correta do animal. Então, conversamos com a Daniela Chaves David, ela que é empresária, explicando o uso do pet shop através de uma condição muito natural do alimento para os animais. É uma condição que podemos considerar que é uma tendência, um cuidado, um trato com o alimento, tudo congelado, tudo muito bem cuidado também, colocado realmente em alto vapor pra poder o plástico evitar a entrada de bactérias. Muito legal, parabéns, Daniela. Realmente um trabalho muito bonito que você realiza, e espero que continue sendo assim um trabalho que cresça bastante, para poder oferecer não só o serviço para o proprietário do cãozinho, do animal, mas também para os próprios animais, numa continuidade de vida que acaba sendo muito importante. Imagens de Flávio Santos, Víder Laraújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Muito bem, e eu já estou aqui com o professor Luiz André. Muito bom dia. Professor, hoje temos aí um material muito interessante pra você que estava esperando aí, que eu sei. É verdade, a gente começa essa semana, Mauro, nessa semana, a trabalhar já algumas temáticas, as que nós acreditamos, claro. Mais uma vez eu falo, não temos bola de cristal, muito menos ligação com o Ministério da Educação. Não quero a Polícia Federal batendo na minha porta, não. É só uma questão de dica mesmo, em razão dos nossos estudos. Mas a gente apresenta inicialmente, de uma forma mais rápida, claro, eu aproveito para dizer que se vocês precisarem disso, todo esse material está disponível na nossa página no Instagram, lá no nosso perfil, Sabem Debate MCZ, tá bom? Então nós temos aqui, vamos aguardar aí, a redação do Alan Nabor, né? O Alan, de passagem, viaja. Ele não quis falar naquele dia porque ainda estava, não estava tudo certinho. Mas ele viaja essa semana para o Rio de Janeiro, a convite do MEC, tá? Para gravar o Hora do Enem, programa oficial do Ministério da Educação. Bom, então está aqui, notem a introdução dele em três períodos, vocês podem notar aqui, tá bom? A gente não vai fazer a leitura total, só para que vocês tenham noção da parte estrutural que ele utiliza aqui do Sabem Debate, que tirou nota mil, e inclusive, volto a falar para quem não assistiu semana passada, como modelo de redação colocada na cartilha do Enem, né? Então, três períodos, eu queria dar destaque para a introdução, que ele utiliza a perspectiva de São Tomás de Aquino, tá vendo? Sobre a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino. Depois, ele nega, trazendo o tema, no entanto, percebe-se, ele fala do problema dos surdos, e depois ele traz as duas teses claras. Nesse contexto, você vai perceber que a tese, gente, ele tem o bem como, né? Separando as duas situações. O que é que vai acontecer? Há uma necessidade dele ter que falar sobre essa primeira tese no primeiro parágrafo de desenvolvimento e da segunda tese no segundo parágrafo de desenvolvimento, né? O nosso diretor vai soltar aí o próximo slide, mostrando exatamente isso. No desenvolvimento 1, a mesma estrutura em três períodos, vocês vão notar. Dessa tese está feita utilizando o filósofo italiano Norberto Bobbio. A parte vermelha mostra a primeira tese, isto é, a relação da primeira tese com a seleção que ele fez lá na introdução. E depois, ele traz a interpretação dele. Notem que eu falei as palavras, né? Seleção, relação e interpretação. Então, selecionar, relacionar e interpretar. Isso é uma competência do Enem, que é a competência 3. No D2, no desenvolvimento 2, você vai notar que não tem a parte azul. Nosso diretor vai passar lá. Notem aí, não tem a parte azul. Isso foi uma tática que nós utilizamos com o Alain Nabor, para poder ele interpretar melhor. Essa era a grande falha dele à época, claro. Então, ele tem a parte vermelha, que seria a segunda tese. Isto é, ele vai falar, dar o ponto de vista sobre a segunda tese e interpretá-la. Falar especificamente, desenvolver o seu juízo de valor sobre a segunda tese. Então, essa parte verde. E, finalmente, a conclusão. Ele me falou que foram três, pode passar, diretor. Ele me falou que foram três, que foram 23 linhas. Estão sobrando sete, mais um pedacinho. Mas, na prática, sete linhas. Para a conclusão, ele faz duas propostas de conclusão, obedecendo aos critérios da VUNESP, que são os mesmos critérios desse ano, com a diferença de que o detalhamento, que é essa parte amarela aqui, ela pode aparecer em qualquer dos quatro componentes. Esses componentes são o Ministério da Educação, notem aí, o agente mobilizador, a parte azul, a ação. A parte que começa com o mediante A, que é a parte verde, o modo meio. E essa parte aqui em roxo, em lilás, que é a parte referente à situação do objetivo. Então, as duas situações aqui colocadas, vocês vão pegar melhor isso aí na nossa página, no nosso perfil Saber em Debate MCZ. Então, aqui um pouco da redação Nota 1000 e de modelo do Alain Nabor. Na sequência, a gente tem os temas. São apostas, Mauro. Você, ano passado, fez uma aposta muito interessante, foi tema do SESMAC, eu lembro perfeitamente, tá bom? Isso é uma aposta para esse ano, que é a ideia da variação linguística na sociedade brasileira, os desafios reflexivos sobre preconceito linguístico. Você é uma pessoa de São Paulo, diga-se de passagem, né? Exato. A gente teve que aprender muita coisa aqui no Nordeste, né? É, de fato, um tema muito importante. A gente tem aqui a proposta geral dela. Você também vai pegar esse material na nossa página. E depois, é isso que eu queria destacar aqui no nosso programa. Pode passar, diretor. Ó, as visões universalistas utilizadas, tá bom? A gente traz a ideia do relativismo cultural do Franz Boas, importante, antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos, com a ideia do relativismo cultural, né? A Constituição Federal, em seu artigo 3º, que defende promover o bem de todos sem preconceito de origem em quaisquer outras formas de discriminação, tá presente nos objetivos da Constituição, vocês estão notando aí. E o pensamento do antropólogo belga Claude Lévi-Strauss, e a linguagem simbólica, afirmando, né, que a humanidade é formada pela linguagem. Então, tá aqui já prontinha pra vocês, ó. Na concepção antropológica de Claude Lévi-Strauss, a linha de separação entre natureza e cultura é a presença da linguagem simbólica. Daí você vai, obviamente, discorrer, tá bom? Na sequência, a gente tem aqui as teses do desenvolvimento e uma situação de conclusão já prontinha pra vocês. Prontinha, tá? O que você acha desse tema? Um tema importante? Muito importante. Fiquei admirado pela sua... Um tema que o MEC tem trabalhado bastante. Existem diferenciais, é óbvio. Mas existe, nesse tema, uma situação muito interessante, Paulo, e você sabe muito bem disso. Existe um padrão, né? Eu entendo que esse tema é um tema que ele poderia cair muito sobre a questão da escola, onde o bullying, né, é uma consequência do processo. E muito também sobre, aí sim, né, você tem condições de trabalhar melhor essa situação sobre a mídia. Afinal de contas, nesse meio, a questão da variação linguística conta muito, né? Conta bastante, principalmente, se você pensar nos padrões utilizados hoje. Normalmente, um padrão pro sul do país, ou pro Rio de Janeiro, ou pra São Paulo, deixar claro, pra o São Paulo, capital, né? Exato. Porque o São Paulo interior tem um puxadinho lá que é complicado. E o outro tema, nosso diretor vai passar, cidadania como geradora de políticas públicas no Brasil, pra pensar geral sobre essa questão. Então, aqui a tese principal, nosso diretor pode passar aí as visões universalistas, a ideia do capital social do sociólogo Robert Putina, muito utilizado aqui nos nossos encontros, o pensamento do sociólogo Thomas Marshall, né, de que direitos se conquistam através de lutas sociais, e o artigo 3º, mais uma vez, da Constituição, que trata da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que foi a que nós utilizamos aqui, ó. Ideia de construir uma sociedade livre, justa e solidária, estabelece que o Estado tem o dever de buscar meios para que os objetivos da República sejam efetivados, tá? No entanto, aí você vai falando, ou você concorda, ou você discorda, enfim, tá bom? E para finalizar, mais uma parte do material, as teses para o desenvolvimento, nota as teses, vocês vão notar aí as teses com o verbo no infinitivo, que são a maneira que a gente tem de trazer um dever, tá? De fazer com que o corretor, ele possa, a partir daí, fazer a interpretação de acordo com aquilo que o aluno tem a obrigação de utilizar. E depois há a proposta de solução apresentada. Então, a gente vai fazer isso toda semana. Muito bom. Obviamente que levando vocês, não é isso? Aqui a gente não tem um tempo necessário para fazer uma grande elucubração sobre o tema, mas trazer para vocês, claro, tudo isso e demandá-los, né, para uma temática que possivelmente pode ser a do Enem. Parabéns. Muito legal. Difícil optar por um dos dois ali, viu? É, são dois temas muito importantes e muito citados, digamos assim, pelos especialistas. Muito bem. Até semana que vem. Obrigado. Tenho certeza que quem está acompanhando, ó, todos os detalhes na página do Saber em Debate, no Instagram, tudo lá para você. Muito legal. E agora, já na reta final do programa, Paulane Santos chegando, terminando de dar uma olhadinha no tempo. No tempo. No tempo. É isso mesmo. Bom dia, Paulane. Bom dia, Mauro. Tudo bom? Obrigado por ter comandado ontem com tanta maestria. E hoje, a previsão do tempo, eu estou vendo aqui já calorão, né? Está calorão, exatamente. Está calorão, previsão de tempo seco para cá. Infelizmente, também, além disso, a gente também tem previsão, olha, de baixa umidade, ou seja, o semiárido daqui vai sofrer ainda mais. A gente, antes de falar aqui da região do Nordeste, vamos dar aquela passadinha no restante do país. Vamos lá. Para a gente ver como é que está a situação, Mauro. Não só no restante do país, que a gente também tem, olha, já deu para ver aqui, furacão Michael, que infelizmente já está causando estragos. Mas, antes disso, a gente passa aqui pelo Brasil. A gente tem uma frente fria no sul do país, que se associa a um sistema de baixa pressão. O que está acontecendo? Chuva com rajadas de vento forte lá naquela região. E também descargas elétricas, incidência de raios. Subindo mais um pouco, a gente tem um outro sistema de baixa pressão sobre o Paraguai, que está levando também uma certa convecção para a região do Paraná e também o sul do Mato Grosso do Sul. A gente ficou sem imagem aqui. Já vai voltar. E aí, leva chuva também para aquela região. A gente sobe um pouco mais, chega ao sudeste, Mauro. Lá na região do sudeste, a gente também tem a formação de um cavado em superfície, ou seja, um sistema de baixa pressão também aqui em superfície. Que está provocando chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais. Porém, não são chuvas muito fortes. É chuva, mas não chove tão forte assim. E a gente vê aqui, essa formação ainda não é a configuração da zona de convergência de umidade, mas essa região vai ter chuva. Ainda não está tão configurada a zona de convergência de umidade, que é típica já a partir desse período, né? Mas a gente percebe chuva aqui para essa região também. E aí, a gente sobe um pouco mais e vê agora como é que está a situação do nordeste. Antes da gente mudar de imagem, porque quando a gente fizer o corte aqui, a gente vai perder essa imagem daqui. Eu queria antes comentar, então, como é que está a situação. Olha só, esse aqui é o Michael, um furacão, categoria, agora ele se encontra com categoria 1. Já passou ali por Cuba, inclusive acabou levando, causando alguns estragos. 14 pessoas já morreram. A gente tem uma imagem melhor dele de ontem à noite, exatamente, dessa noite que passou, que mostra exatamente a localidade. Ele deve atingir amanhã já a região, o continente lá, a região da costa dos Estados Unidos, principalmente a Flórida. As pessoas já estão começando a se preparar por lá, porque, infelizmente, ele deve ganhar força até chegar ao continente, Mauro, amanhã já. E aí, a gente tem o outro furacão. Volta aquela imagem, a imagem do... Por favor. A gente tem o outro furacão, que é o Sérgio. Ele está mais para cá, a gente não está conseguindo ver. Ele está no Oceano Pacífico e deve atingir o México também já na quinta-feira. Ele não atinge o México como um furacão, deve perder força e atingir, então, o México como uma tempestade tropical, o que ainda assim é preocupante, porque causa rajadas de vento, causa chuvas fortes e inundações, que é isso que, de fato, realmente mais preocupa também exatamente as consequências dos furacões, né? E aí, a gente sobe um pouquinho mais, Mauro. A gente tem aqui a zona de convergência intertropical, que fica mais próxima aqui do nosso país. E a gente tem lá também, na realidade, uma depressão, uma depressão tropical, que é o quê? É duas categorias abaixo de um furacão. Ele deve ganhar força, deve aumentar para uma tempestade tropical, mas não está na rota dele, ele não vai atingir o continente. Então, a gente espera que essa rota continue assim, que não mude como aconteceu com o Sérgio, porque a rota que a gente tinha do Sérgio na semana passada também não atingiu o continente, infelizmente, ele vai atingir. Olha aqui, essa aqui é a rota do Michael, que vai exatamente passar pela Flórida, atingiu também a Carolina do Sul, Carolina do Norte também, que já foi, inclusive, uma das regiões atingidas no outro furacão que a gente viu. É mesmo, bem lembrado. Pois é, então, infelizmente, a gente está nessa temporada de furacões para essa região por conta, exatamente, esse aqui já é o Sérgio, que vai passar exatamente pelo México, deve perder força, então, atingir como uma tempestade tropical, que a gente espera que não cause tantos danos assim, como já vem causando. E aí, a gente volta para aquela imagem, por favor, daqui do Nordeste, para a gente falar um pouco mais sobre como é que vai ficar o tempo aqui para o Nordeste. Vamos lá, que a Mara está chegando. A gente tem algumas nuvens, Mauro, mas a previsão do tempo para todo o Nordeste, inclusive essa região do semiárido, que é o que mais se preocupa, é a previsão de tempo seco, sem chuva, baixa umidade, os índices ultravioletas em 12 já, ou seja, é necessário a gente estar atento e se proteger do sol com protetor solar, enfim. E, principalmente, aqui para Alagoas, a gente prestar mais atenção, porque a evaporação da água, do solo, vai ser ainda maior, o que acaba comprometendo a recarga hídrica do nosso solo, ou seja, seca, infelizmente, para a região do semiárido, que já está começando a atingir as outras regiões daqui do Estado também. Puxa vida! Muito bem, gente, com as informações da Paulani, a gente encerra, né, Paulani, já em cima da hora, agradecendo demais a sua companhia, e amanhã, a partir das 8h30 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do TV Manius. Obrigado, Paulani. Eu que agradeço, um beijo bem grande, já está em cima da hora, vamos lá? Vamos lá. Sobe as letrinhas. Tchau para vocês, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.